Foi presa em Ipaba, um dos envolvidos no caso em que uma menina de 5 anos ficou ferida após ser baleada em uma das pernas. A gente tem repercutido esse caso aqui nessa semana, né? O caso foi registrado em Patinga, o Marcos Lessa tá trazendo aqui. Na verdade, você tá trazendo a atualização do caso, né Marcos? Se você quiser recontar como que foi, fique à vontade. A gente chama aqui no jornalismo de suitar, né? A gíria é suitar, fica à vontade pra suitar, recontar o caso pra gente e trazer o que tem de atualização aí, Marcos, por favor. Exatamente, Nico. A gente vai então suitar, né? Trazendo novamente esse caso pra que os nossos telespectadores possam se inteirar. Houve um tiroteio no bairro Esperança, aqui no município de Ipatinga, onde uma criança, uma menina de 5 anos, ela foi atingida por um dos disparos. Esse tiroteio, né, que trouxe ali uma grande preocupação para os moradores porque outras pessoas também poderiam ser atingidas. Essa criança estava dentro de casa assistindo TV quando um dos tiros invade a residência e atinge a menor. Ela foi levada pela avó que estava dentro de casa para o hospital Márcio Cunha, onde lá recebeu atendimento. E ela, graças a Deus, né, felizmente não corre o risco de morte. A Polícia Militar Intenso Rastreamento consegue localizar no bairro Bela Vista, no município de Ipaba, um dos atiradores que estava envolvido nesse tiroteio, um rapaz de 21 anos. Assim que a viatura chega lá no bairro Bela Vista, em Paba, esse homem tenta fugir, mas ele foi abordado pelos militares. Com ele estava uma pistola calibre 380, arma possivelmente usada no tiroteio que aconteceu no bairro Esperança, aqui no município de Ipatinga. Ele confessou que estava, que participou desse tiroteio e ele tentou se proteger de algumas pessoas, de alguns indivíduos que, segundo ele, queriam matá-lo. A gente tem mais detalhes sobre esta ocorrência, sobre os detalhes desta prisão com o capitão da Polícia Militar e a gente confere agora, Nico. A gente levantou todas as informações de onde ele poderia estar na cidade de Ipaba, montamos uma operação, tanto pela equipe de inteligência quanto pelos militares da Tático Móvel e a equipe de Ipaba, cercamos a residência e anunciamos a presença da polícia lá para que ele se entregasse. Ele tentou ainda pegar esse armamento, uma pistola 380, e jogá-la fora para que a gente não visse aí esse armamento, ele já estava cercado, não tinha como mais ele fugir, e daí ele tentou correr. A gente conseguiu aí, os militares conseguiu efetuar a prisão dele e conseguiu também encontrar a pistola que ele tinha jogado para o lado. Ele declarou realmente que foi ele o que efetuou esses disparos, não sabia certo se era ele que tinha atingido a criança. Ah, bom, além da arma 380, que possivelmente foi utilizada nesse tiroteio, com esse indivíduo também foi encontrada um celular, que foi encontrado no dia do crime, e também a moto que ele utilizou para fugir daqui do Vale do Aço, de Ipatinga, para o município de Ipaba. Lembrando que essa moto, nesse veículo, estava com adulteração. Então, esse homem estava tentando fugir já há algum tempo, depois desse tiroteio que aconteceu no bairro Esperança, Nico. E também, um detalhe, que segundo a polícia, ele já tem uma extensa ficha criminal pela prática de outros delitos cometidos aqui na região. Eu volto com você. É uma família que fica aí angustiada, né, Marcos? Marcos, uma menina que tem nada a ver com a situação, está sendo criança, né, brincando, e passar um tormento desse aí, ó. A gente podia estar falando de uma tragédia muito maior aqui, ué. Acompanha de perto esse caso aí, viu, Marcos? Acompanhando a família aí, assim que você tiver condição de falar com eles, né. Mas o fato é que a resposta tem que ser dada, essa que é a verdade. É, mas tá aí, tá aí. Foi preso, é isso que importa. Agora vai responder, né. Obrigado, viu, Marcos. Marcos Lessa e Rodney Ferreira.